E o nosso ministro da infraestrutura, Marcelo Sampaio, se reuniu hoje com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e garantiu que as obras do novo contorno de Aragarças será concluída ainda neste mês. E o DENIT acaba de entregar mais uma revitalização de 47 quilômetros lá em Pernambuco, na BR-428. E também o DENIT concluiu mais dois viadutos lá no contorno norte de Maringá, lá no Paraná, localizado na BR-376. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcio Ribeiro e sejam todos muito bem-vindos neste canal. Se você não é inscrito, já inscreva-se para você sempre ficar atualizado sobre as obras do nosso presidente Bolsonaro. E é muito importante que você deixe um joinha no vídeo e também deixe um comentário. Nem foi um joinha, uma bandeirinha do Brasil que ajuda bastante aqui no engajamento dentro da plataforma, beleza? E agora um recado muito importante. Estamos, pessoal, precisando muito mesmo da sua contribuição. Pois é, porque infelizmente a plataforma cortou, pessoal, mais de 60% da nossa monetização. E por isso eu estou pedindo para você, é claro, se você pode, ok? Você pode fazer uma doação através da nossa chave Pix, que está aqui, ó, no cantinho da tela. Que é o nosso e-mail, que é marciorribeirovlog.com, beleza, pessoal? Qualquer valor vai ajudar muito mesmo em nosso trabalho. E desde já agradeço a todos os amigos que vêm ajudando financeiramente o meu trabalho, beleza? Bom, vamos então começar a nossa primeira atualização. Vamos para o Paraná, em Maringá, lá no contorno norte. Onde o DENIT liberou mais dois viadutos lá na BR-376. Tráfego liberado em dois viadutos do contorno norte de Maringá, localizados na BR-376. Uma das estruturas fica no cruzamento da avenida Cacogawa, no quilômetro 6.8. E a outra na avenida São Judas Tadeu, no quilômetro 6.2. Os viadutos possuem entre 40 e 44 metros de extensão cada e 13,45 metros de largura. As duas estruturas acomodam em sua seção transversal duas faixas de tráfego, além de uma passagem para pedestres. Bom, agora vamos lá para Pernambuco, pessoal, lá na BR-428. Onde o DENIT liberou mais 47 quilômetros de revitalização. As equipes do DENIT concluíram as obras no segmento que passa pelos municípios de Cabrobró e Orocó. Além dos serviços de micro-revestimento asfáltico, o trecho recebeu nova sinalização horizontal, roçada e limpeza dos dispositivos de drenagem. Bom, e por último, não menos importante, vamos para Goiás, lá no novo contorno de Aragarças, que essas obras já estavam, ó, abandonadas há anos e que já são prometidas há décadas, pois é. E o nosso ministro Marcelo Sampaio foi pessoalmente hoje ter uma reunião com o governador de Goiás, que é o Ronaldo Caiado, e garantiu que essas obras do novo contorno, pessoal, vai terminar ainda neste mês. E antes de mostrar para vocês esta atualização, já está inscrito no canal? Já compartilhou? Então beleza, então vamos, bora para o vídeo. Fala pessoal, estamos aqui em Goiânia, na capital do nosso estado de Goiás, que é uma potência no agronegócio, e viemos discutir aqui sobre infraestrutura. Falamos sobre a BR-080, a 070, a 040, falamos também sobre a 364, de rodovias importantes aqui no estado para escoar a produção. Falamos também de nossas obras, repassamos aqui para o estado, na última semana, mais 66 milhões para fechar a ponte de Luiz Alves, avançar e fechar ainda este mês o contorno de Aragaça, avançar também até o final do ano e entregar o contorno de Jataí. São obras do governo federal, também com o setor privado. Parceria com o governador Caiado, com o Pedro da Goi Infra, tem feito que a gente possa, com essa sinergia, com o governo federal, com o governo estadual, transformar o país e aqui o estado de Goiás. Vamos em frente, transformar esse país num gigante. E o nosso ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, se encontrou hoje com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para tratar de infraestrutura no estado, e que garantiu que as obras do contorno de Barra do Garças vão terminar ainda neste mês. As equipes atuam com serviços de binder, conhecido como a aplicação da primeira camada de capa asfáltica na via. O empreendimento vai ligar a BR-070 e a BR-158, desviando do centro da cidade todo o tráfego pesado de veículos. O empreendimento vai ligar a BR-158, e aí Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, comenta aí, compartilha pessoal, que ajuda muito os nossos vídeos. E se você pode ajudar o nosso canal financeiramente, dê um pause nesse vídeo e faça sua doação pessoal, através da nossa chave Pix, que é a nossa chave e-mail, ok? Que é marciorribeirovlog.com E desde já pessoal, agradeço mesmo muito a todos vocês que vêm ajudando o meu trabalho, beleza? E os nossos novos amigos do canal. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor E aí